Oi, acorda. Não. Já acordou, vamos pro banheiro, você vai tomar um banho agora. Eu não gosto de tomar banho. Ah, mas que pena, porque você tá indo no banheiro já. Vem aqui agora, quer pé de castigo? Não. Então você vem aqui. Não, eu não vou. Onde que você tá, hein? Não, não, não. Onde que você tá? Olha, você vai ficar de castigo, hein? Eu não tô brincando, você vai ficar de castigo. Então vem aqui que você vai tomar banho agora. Senão você não vai pro parquinho, não. Depois da escola. Eu não gosto de escola. É uma pena, você vai pra escola assim. Eu não quero. Você quer? Não quero. Não tem o que querer, você vai. Você já tomou banho? Já. Eu já tomei banho. Muito bom, agora você vai comer. Tá. Fazer o quê? Então senta aqui. Agora eu vou pegar uma pizza pra você. Espero que seja um waffle. Não, é pizza. Muito bom. Mamãe. Pro café da manhã. Mamãe, você só me deu a massa. Cadê? Come. Isso daí é panqueca, na verdade. Cadê? É panqueca. Massa de pizza com panqueca. Come. Quero, mãe. Não quero mais. Pronto, agora vem. Deixa eu ver o que falta mais. Você vai se trocar agora. Ah, não. Vai se trocar pra ir pra escola. Não, mãe. Deixa eu ficar assim. Eu tô linda. Não. Aqui, ó. Pega umas roupas aqui que daqui a pouco eu volto que eu vou arrumar o carrinho. Tá bom. Fazer o quê, né? Tá. Deixa eu trocar aqui a minha roupa. Vou pôr aqui. Eu não sei que roupa eu vou colocar. Vou colocar esses shorts. Aqui que tá no meu guarda-roupa. E eu vou pôr essa blusinha aqui de urso. Vou tirar aqui a minha saia. Já se trocou? Já. Então vem. Hum. Agora você vai pra escola. Ah, não. Escola não. Escola sim. Não. Escola sim. Não, mamãe, por favor. Já tá indo. Nossa. Você tem que ir pra escola. Não. Não tenho. Claro que tem. Já tá indo pra escola. Vamos então. Não. E não chora, não. Senão depois você não vai pro parquinho de jeito nenhum. Eu não quero. Já tá indo. Não. E é só você que vai pra escola. Porque eu não estudo mais. Ah. Não. Coisa chata. Ali, ó. Dá uma olhadinha só. Mamãe, o carro quase me atrapalhou. E você pra me salvar? Ué, quase eu fui junto. Certo, mãe. Você não sabe se cuidar, não? Claro que eu sei. Você morreu? Ai, que lindo esse skate. O menino tá surfando ali. Deixa ele que surfa o skate. Não é dele? Hum. Deixa eu ver qual é a sua sala. Eu acho que é... Essa é a sala da diretora, mãe. É, sua sala é essa aqui. Seus amiguinhos já vão chegar. Senta aí. Pega uma maçã depois que você me levar, tá? Tchau. Tchau. Ai, minha mãe quer ter maçã. Oxi. Como assim? Acho que minha mãe errou de classe. Cadê meus amigos? Oi, ninguém tá aqui, não. Eu acho que é sábado. Deixa eu dar uma olhada. Ô, moço. Deixa eu ver seu celular. Hoje é sábado e ela me tá tipo de escola. Não, não. Oi, voltei de buscar. Não. Hoje é sábado. E por que você me trouxe? Porque eu achei que era sexta. Agora vamos no parquinho. Vai, vou deixar você ficar lá um tempão. Isso, isso mesmo. Coisa chata. Ali. Uma festa. Que festa? Ah, não tem mais. Não, mas. Não, ela bateu a cabeça. Não, tem um globo. Um globo. Mãe, eu quase fui até o pelado por uma bolha. Mas você morreu. Não. Ah, então. Olha, já anoiteceu. Não importa, você vai no parquinho agora. Beleza. Vai, vai brincar. Tá bom. Ui. Eba. Passa aqui pelo túnel. Aê, pula, pula. Eu vim aqui na gangue. Nossa. A gangue vai me ir pra balançar. Não tem amiguinhos aqui no parquinho. Minha mãe é doida. Ela não está no parquinho à noite. Vem, vamos embora. Está muito tarde. Não, você disse que eu ia ficar um tempão. Um tempão. E você me chamou de doida falando que eu trouxe você no parquinho à noite. Vem. Embora. Agora você vai dormir. Não. Vai sim. Eu não vou. Claro que vai. Eu não vou. Vai sim. Eu não vou. Aí, está vendo? Já está com sono. Eu não estou com sono. Está sim. Eu não estou com sono. Agora você perdeu sua casa. Certeza que não vai sair da sua casa. Como não? Eu sei onde eu moro. Ah, não. Mamãe, eu queria morar em um prédio. Você vai ficar querendo, porque aqui é uma casa. Mas eu queria morar em um prédio. Vai lá então morar em um prédio, gente, que você nem conhece. Não. Não vou tomar banho. Não vou tomar banho. Não vou tomar banho. Ah, vai dormir então. Eu não vou tomar banho. Vai sim. Piscina. Se você entrar na piscina, você vai ficar de castigo. É bom você ir para o banheiro. E tomar banho em 3, 2, 1. Pronto. Já tomou banho. Agora você vai dormir. Mãe, eu estava no parqueiro. E agora você mora doida? Agora você vai dormir. É o horário de dormir já. Eu vou pôr meu pijama. É o horário de dormir. Eu vou pôr meu pijama. Então põe o pijama e dorme. Adeus. Tá bom. Deixa eu pôr aqui meu pijama. Cadê meu pijama? Cadê meu pijama? Ah, que achei. É esse aqui. Pronto. 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 Deixa eu ver. Onde está aqui na manhã? Eu vou dar uma olhada. Tem um olhada? Tá ali no quarto dele. Tá. Eu vou me ajudar. Vou brincar aqui na pijama de bolinha. Você não manda aí você dormir? Se você não dormir, agora você vai ficar de castigo. Tá bom, tá bom. Eu vou estar aqui agora. Vou. Bem aqui ainda. Não, mãe. Não. Dorme. O que você está fazendo? Eu vou comer. Comida! Eu vou pegar aqui. Olha aqui, mãe. Você vai sentar. E eu vou te dar comida. Tá bom, então. Me dá uma comida. O que é isso? É tudo o que nós temos. Ai, não. Quero mais também. Eu vou assistir. Olha no seu quarto. Então vai. Tchau. Eu vou assistir. Deixa eu ver se eu te ouvir. Por que você disse que eu te ouvir? Vai embora. Vai para o seu quarto. Vai ficar aqui. Vai brincar agora. Tá bom. Eu vou brincar, então. Eu vou fazer o quê? Então brinca. Eu vou brincar com o meu povo. Então brinca. Os sinos me ajudem, pelo amor de Deus. Vamos fazer uma gangue para atacar no meu. Ela está escutando tudo. O que é isso aí com a orelha na porta? É bom você ir brincar Eu tô brincando Mas você fica aí com a orelha na porta E daí, vai brincar Você tá doida? Você vai ficar de castigo Eu queria ir na piscina Mas se você entrar na piscina Você vai ficar de castigo Tá bom, eu vou sentar aqui Só olhar na piscina Ninguém me deixa Deixa eu vir aqui Eu vim aqui nessa cozinha Mamãe é pobre Olha que pobre Então vai trabalhar pro seu maneiro Eu assisti meu desenho Mentira, eu vou pôr Negócio Vamos assistir o desenho então Gente, minha mãe Você não troca de roupa? Ah, ela não troca de roupa Ela manda eu trocar de roupa Ela não toca de roupa Eu não mandei você trocar de roupa Eu mandei você tomar banho Então Vai pro seu quarto agora Não, vai pro seu Agora Tá de castigo Ai não, mãe Tá bom, eu vou pro meu quarto Mas não fica com a orelha na porta Tá bom, mas agora você tá de castigo Você vai sair Tá bom Tomara que ela não entre a porta Vai ficar de castigo Eu já disse que você tá de castigo Você vai sair Tá bom, então Eu vou pegar, gente Ai meu Deus Eu tenho um urso Aqui meu urso polar Ele é lindo Vou sair aqui do quarto Pra eu comer alguma coisa A porta tá trancada Não, mãe Mãe, por favor Tá de castigo Eu que vou trazer seu lanche Entra pra dentro Eu comi Como que você saiu? Deixa eu comer Como que você saiu? Não, não importa Aqui Eu falei que você tá de castigo Ai não, mãe Mãe Mãe, não aguento mais Mãe Dê castigo para o seu quarto Nossa Tá bom, então, né Ai não